Diferente e pior do que as crises anteriores A pandemia teve impacto sem precedente na economia e no mercado de trabalho na América Latina e no Caribe. A redução de 7,1% do PIB regional é mais intenso dos últimos 100 anos. O desemprego chegou ao recorde de 10,5%. Mas nem esses números impressionantes se tratam completamente a deterioração do trabalho. Relatório da Comissão Econômica para a América Latina e no Caribe, CEPAL, e da Organização Internacional do Trabalho, OIT, mostra que, por várias facetas inéditas, a crise provocada pela Covid-19 é diferente de todas as anteriores e pior. Dois dos três componentes do mercado de trabalho diminuíram em 2020, o que resultou numa expressão numérica subdimensionada do desemprego. Por diversas razões, muitas pessoas, em sua maioria moraram e deixaram de procurar emprego e assim saíram da força de trabalho. Também deixaram de fazer parte do grupo de desocupados. A redução simultânea da força de trabalho e do desemprego reduz a taxa de desocupação. Assim, se não tivesse havido esse fenômeno, o índice de desemprego teria sido maior. Mas nem assim o número de desocupados diminuiu, pois a maior parte dos que perderam o emprego no período continuou a procurar uma atividade mantendo-se assim tanto na força de trabalho quanto no quadro desocupado. E o que o emprego foi mais intenso entre mulheres, jovens e trabalhadores informais. Há dois aspectos que merecem atenção no estudo. Na crise da pandemia, ao contrário do que se observou nas anteriores, o desemprego entre informais cresceu mais do que entre trabalhadores formais. Nas crises anteriores, a perda de emprego formal levava o trabalhador à informalidade. Esse caminho foi derrubido na crise atual. No caso das mulheres, além das pressões da crise e da pandemia sobre seu emprego, novas exigências podem ter forçado parte de elas se dedicar a diversas atividades domésticas, tirando-se a do mercado. Trata-se de uma inversão na tendência observada, onde o de maior participação feminina trabalha. Também quanto à exigência de ações públicas, a crise de todos os mudanças, além da preparação de mão de obra, a região precisa de ações concretas para sustentar a renda dos mais necessitados e no investimento dos setores que mais empregam.